Conforme a Lei Estadual nº 1357, 2019, institui o SIS-PDS, a PES-PDS e o CONSES-PDS, acerca do Sistema Estadual Integrado de Educação e Valorização Profissional. Se é VAP, é correto afirmar que a matriz curricular estadual constitui-se de referencial teóricos, metodológico e avaliativo para as ações de educação dos profissionais de Segurança Pública e Defesa Social, a ser observada nas atividades formação, aperfeiçoamento, habilitação, atualização, capacitação e especialização na área de Segurança Pública e Defesa Social, unicamente na modalidade presencial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 33 A matriz curricular estadual constitui-se de referencial teóricos, metodológico e avaliativo para as ações de educação dos profissionais de Segurança Pública e Defesa Social, a ser observada nas atividades formação, aperfeiçoamento, habilitação, atualização, capacitação e especialização na área de Segurança Pública e Defesa Social, nas modalidades presencial e à distância. Respeitados o regime jurídico e as peculiaridades de cada instituição.